É o seguinte, meu povo, você sabe que o Neymar voltou agora pra Arábia Saudita, né? Desde outubro ele tá sem jogar futebol porque ele lesionou o joelho e aí tava em tratamento, tava aqui no Brasil, etc. Só que ele voltou a treinar e tiraram uma foto do Neymar. E o Neymar, obviamente, parou de treinar, o que que acontece? Engorda. Claro, o atleta... Ah, não tem gente que é atleta... Não tem como, engorda mesmo. Não, a gente não precisa nem treinar. Ah, não é por isso que a gente engorda. A gente come bastante mesmo. Não que o Neymar não tenha comido, tá? Não, comeu, eu comeu. É, bebeu também. Bom, enfim, tá uma barriguinha saliente nessa foto e aí o povo da internet não perdoa. E começou a comparar o Neymar com o Rodriguinho. Não o jeito, hein, gente? Eu não tô falando do jeito. O físico? O físico. Ah, não. E se você olhar na foto... Não. Sério, de verdade, tá parecido, menina. Tá parecido, Tatá. Não é possível, gente. É sério. O Rodriguinho... Porque o Rodriguinho, Fivinha enchendo o saco da Yasmin, dizendo que a Yasmin tava comendo bastante, que ela tinha engordado, que não sei o quê. Mas o Rodriguinho não olhou no espelho pra ver como é que ele é, né? Não, ele não se enxerga, realmente não se enxerga, né? Mas aí é que tá o negócio. O Neymar engordou e ficou parecido com o Rodriguinho, entendeu? Não acredito nisso. Mas parece. Gente, parece. Parece. Olha a internet inteira falando sobre isso, não é possível. É verdade. Agora, tem o seguinte, né, gente? Gente, a gente fala do Rodriguinho, o Rodriguinho, ele é arrogante no jogo, a gente sabe disso. Mas eu não vou negar, agora podem me bater. Ih, olha lá. Podem me bater. Ih, olha lá. Mas eu me divirto com o Rodriguinho, a Pitel e a Fernanda naquele quarto dos gnomos. Você gosta? Sabe por quê? Porque é onde tem mais... Mais coisa que você dá risada. É fofoca mesmo, né, Dona Cacá? É fofoca. É fofoca, é a sua cara. É fofoca. Eu sei, eu sei. Mas eu prefiro ele do que a Vanessa e Yasmin, que fazem de boa moça e tal. Mas eu já falei que Vanessa e Yasmin são duas velhinhas corocas. São duas velhinhas corocas. Mas poderiam ser um pouco mais fofoqueiras. Poderiam. Aí você vai pra parte da fofoca que é mais divertido, que é mais engraçado. Exatamente. E só pra terminar, a Raquel ontem ganhou a prova da liderança, a plantagonista do momento. Quero só deixar claro que eu não falei mal do Neymar, tá bom, gente? Não, a gente não tá falando disso. Não, mas é que toda vez que fala do Neymar, meu Deus do céu. É porque ele é ídolo nacional. Ele é ídolo nacional. Ele é. Ele é. Vai começar a Super 6, gente. Já, já na...